Meu nome é Diogo Rosendo e eu tô gravando esse vídeo aqui pra demonstrar minha profunda gratidão e agradecimento ao Romani e a todas as pessoas que trabalham nessa equipe, nesse instituto, porque hoje é domingo, fazem sete dias que eu tive uma sessão de hipnose com ele, de hipnose transformacional, e nessa hipnose a gente teve o objetivo o meu emagrecimento, que eu já tinha tentado de tudo e não tava conseguindo. E de lá pra cá, em apenas sete dias, eu já emagreci nove quilos e não tô fazendo nenhuma dieta maluca, não tô passando fome e tá sendo incrível, tá sendo maravilhoso. Inclusive eu tô usando uma camisa que nem tava mais dando em mim, já perdi, além de pesos, medidas também. E não somente o emagrecimento, mas a minha semana agora, que passou, né, foi incrível, foi produtiva demais no que diz respeito ao trabalho, o relacionamento com a minha esposa foi maravilhoso, com as outras pessoas da minha família também, foi incrível. Então eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo aqui de depoimento pra deixar registrado que eu sou profundamente grato ao Romani por ter me ajudado nessa jornada. E é só o começo, semana que vem eu espero estar com melhores resultados e hoje mais que ontem e menos que amanhã. Valeu, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Um beijão no seu coração aí e segue firme nessa jornada porque você é incrível, cara. Valeu. Obrigado.